E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1, e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. A notícia mais importante de momento é sobre o retorno do futebol em Minas Gerais. A Federação Mineira de Futebol enviou aí uma proposta para as entidades de saúde do Estado, sugerindo a volta do estadual a partir do dia 26 de julho. Seriam quase 40 dias até o retorno, um prazo que leva em consideração o prazo necessário para a preparação das equipes, e essa proposta será respondida nos próximos dias, ainda não está batido o martelo sobre essa data. A ideia da Federação é terminar o Campeonato Mineiro em três semanas, obedecendo todas as datas que tinham sido estabelecidas lá no início, ou seja, as duas partidas restantes da primeira fase, semifinais e finais em dois jogos, e também o troféu em confidência sendo mantido. Eu achei a proposta bem razoável quando a gente considera o tempo necessário para as equipes se colocarem novamente em condição de jogo, e também a situação da pandemia no Estado, visto que ontem foi o dia com mais óbitos confirmados desde o início disso tudo. Não fazia realmente sentido forçar a barra para jogar em uma semana ou 15 dias, muito menos seguir a bizarrice que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Só acho desnecessário fazer os jogos em ida e volta, partindo do princípio que não vai ter torcida em nenhum dos estádios, né? Mas isso claramente é para cumprir, de certa forma, o acordo com a televisão, né? Se você prometeu que teria 15 rodadas, meio que você tem que oferecer agora 15 rodadas de jogos, senão você vai ter que devolver dinheiro. A ideia da Federação é realizar todos os jogos numa sede fixa, que por lógica seria Belo Horizonte, né? Mas aqui em Belo Horizonte, como tem situações um pouco mais complicadas, a pandemia está numa crescente muito grande aqui, não está descartada que o campeonato seja todo terminado em alguma cidade do interior. A única certeza é, seja onde for, não vai ter torcida. Então deixa aí nos comentários o que você acha desse retorno, dessa data, se você acha que é muito prematuro falar nisso, se você acha que o prazo está muito longo, que deveria voltar antes, porque já voltou em outros setores da sociedade. Enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. O atacante Vinícius Popó retornou aos treinos no Cruzeiro nessa quarta-feira, o jogador que testou positivo para o Corona já está recuperado e de volta ao grupo após testar negativo nas duas últimas baterias de exame. Com isso, os três jogadores que tiveram contaminação confirmada, né, que foram o Popó, o Jean e o Leo, já retornaram às atividades em grupo, estão aí liberados, e aqueles dois jogadores que tiveram testes inconclusivos ainda estão afastados aí dos demais jogadores até chegar ao novo resultado. Uma notícia engraçada agora, o presidente do Havaí revelou que o lateral Edilson teria ligado para o diretor do clube e pedido para levarem ele para lá enquanto estava aqui no Cruzeiro. E essa notícia se torna engraçada a partir da seguinte reflexão, se você pudesse ligar para o diretor do Havaí para falar sobre o Edilson, o que você ia falar sobre ele? Leva ou deixa aqui? Foi um caso clássico em que a contratação realmente não deu liga, o Edilson nunca caiu nas graças da torcida do Cruzeiro, ele claramente não ficou bem de azul, digamos assim, né, não combinou, não deu certo, não jogou bem, ele que tinha uma passagem muito boa lá pelo Grêmio, e acho que a saída do Edilson realmente é a melhor solução para encerrar essa relação de antipatia mútua, né, que foi estabelecida desde a chegada dele em 2018. A única ressalva que a gente precisa fazer é que até o presente momento o acordo de rescisão contratual com ele não foi sacramentado, e é justamente por isso que já vem a próxima notícia, o Robinho acionou o Cruzeiro na Justiça pedindo para que essa rescisão seja oficializada. E o jogador não está errado, afinal tem mais de uma semana que o Cruzeiro anunciou que vai rescindir com eles, mas até agora isso não foi assinado, e nem Robinho nem Edilson estão livres para assinar com outro clube. Quando eu falei aqui no canal que era um erro anunciar a rescisão dos jogadores antes de acertar todos os detalhes com eles, teve muita gente me xingando, né, falando que a diretoria jamais cometeria um erro tão amador. Na ação do Robinho, ele usa inclusive o fato do clube ter anunciado a rescisão no site oficial como uma data estabelecida para o fim do vínculo. Acredito que agora todo mundo tenha entendido o tamanho da besteira que a nossa diretoria fez, né, é mais um processinho que pode virar dois se o Edilson resolver seguir esse mesmo caminho. E agora que o Cruzeiro tenha a sabedoria de procurar os atletas e consiga fechar um acordo que seja o menos lesivo possível ao clube, lembrando que o Cruzeiro deve mais de 2 milhões de reais ao Robinho entre salários atrasados, e mandando o jogador embora, o clube tem também que pagar todo o salário que o jogador teria a receber até o final do seu vínculo, que é em dezembro de 2021. Se o Cruzeiro conseguir que o Robinho abra mão do que tem a receber nesse próximo ano e meio, já vai ser uma grande vitória. Mas eu acho difícil que o Robinho esteja disposto a colaborar com o Cruzeiro nesse momento depois que o clube o expôs de forma desnecessária como um demitido, né? Fato é, a diretoria fez besteira, não teve tato na hora de conduzir essa rescisão, agora que corram atraso para desarmar essa bomba aí. No final da última semana, tinha sido noticiado que o Cruzeiro tinha pago os salários em atraso para os atletas e estava com tudo em dia, mas a grana não caiu na conta dos atletas na semana passada, segundo o clube, por algum problema com o banco. Fato é que nessa terça-feira, o próprio Cruzeiro e também alguns atletas confirmaram que agora sim está tudo em dia, o salário pingou lá na conta, então nesse momento a gente pode dizer que o Cruzeiro está com tudo certo com o plantel. Lembrando que funcionários administrativos, o pessoal da categoria de base e o time feminino, já estavam com salários em dia. Então nesse momento a gente pode falar orgulhosamente que o Cruzeiro não está devendo nada para os seus funcionários. Ufa! Sobre o Estatuto do Cruzeiro, ontem eu tinha dado duas cornetadas, né? A primeira foi a respeito do grupo de velhos que está sendo responsável pela modernização do documento e o segundo ponto é que o clube não abriu nenhum canal de comunicação com a torcida para que a torcida fizesse sugestões. Apenas os conselheiros tinham essa chance. Pois bem, alguns conselheiros do Cruzeiro se prontificaram a receber essas sugestões dos torcedores e repassá-las para a diretoria. Inclusive um deles, chamado Alisson Caires, colocou um e-mail aí à disposição, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se você quiser mandar sugestão e vai encaminhá-las para a diretoria, tá? Achei uma boa tomada de decisão, eu vi que outros conselheiros também fizeram algo parecido, né? Só que eu sigo achando que isso deveria ter partido do clube. Mas de certa forma, por linhas tortas, acaba sendo uma solução também. A respeito de transferências, principalmente chegadas de jogador, nenhuma novidade nas últimas horas, tá? Nem sobre o Romero, Vitor Luiz, Daniel Guedes, nada de novo. Então vamos aguardar o que acontece aí nos próximos dias, mas por agora tudo segue como antes. E para fechar, mais algumas mudanças aí na equipe de trabalho do presidente Sérgio Santos Rodrigues que foram anunciadas e têm sido especuladas aí nas últimas horas. O André Araújo, que tinha trabalhado no clube no início de 2018, volta para atuar na área de marketing e digital. De acordo com o André, sua função é aproximar clube, torcedor e patrocinadores, gerando receita e engajamento. O Alisson Guimarães, que fazia esse papel anteriormente, passa a atuar na área de comunicação. E outro profissional que atuou no Cruzeiro em 2018 e pode estar de volta ao clube é o Marco Antônio Laje. Ele, que era vice-presidente executivo e deixou o clube em dezembro de 2018, né? Adiantou a bomba que viria no ano seguinte, dizendo na sua carta de despedida que o clube passava pela maior crise da sua história. O tempo mostrou que, infelizmente, ele estava certo, né? Caso seja oficializado esse retorno ao clube, o Marco Antônio Laje vai ter um papel diferente, deve ser muito mais um consultor, tocando alguns projetos do clube, e não deve ser remunerado, até porque ele deve manter trabalhando lá no seu cargo atual, que é na Semig. E o Cruzeiro também anunciou a criação do Comitê de Governança, Gestão e Compliance, que atuará de forma não remunerada, auxiliando o presidente Sérgio na administração e buscando que cada setor do clube cumpra o seu papel de forma correta e produtiva. Desejamos a todos aí que façam um bom trabalho nessas novas atribuições. Quando a gente olha lá para os currículos desses camaradas, que estão sendo colocados aí nos anúncios oficiais, todos eles parecem ter, de fato, competência para atuar nessas áreas. E esse fato da grande maioria trabalhar sem remuneração, eu acho que soa como música para os nossos ouvidos, né? Porque a gente está tão acostumado com tanta gente trabalhando no Cruzeiro, tirando dezenas, centenas de milhares de reais por mês do clube e não apresentando nada de produtivo. Bom, galera, de momento é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar suas opiniões. Amanhã não vai ter vídeo de notícia, tá? Amanhã vai ser um vídeo de olheiro e na sexta-feira a gente está de volta aí para falar sobre as novidades do clube. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho